Mais uma reação do seu canal, meu canal, seu canal, deixe like e siga E hoje, agora é minha vez Daphne, Scooby-Doo do Drop Girl Power Dava Oliveira Music Olha, tem um canal pequeno 986 inscritos, ajudem lá, vai estar aqui na descrição Então bora lá, 3, 1 e play Pum, tch, pum, tch Pum, 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 pum Para, 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 para Muito foda Ó, que legal O estilo era igual a 7 minutos O nome dela e o arroba do canal Muito foda Daphne Blake Caraca, velho Caraca, velho Muito foda, velho Caraca, esse Scooby-Doo aí Quando ele foi pra peça de Peça de teatro Muito foda Caraca, é muito foda, mano A voz é boa, velho Combina com a personagem Muito foda, velho Nada é Nada é Atinge e vê Quando você acredita O poder existe aí adentro Vem que é tudo nosso Descobrindo talentos Tremendo meu próprio corpo Enventando perigo Confiante e sem medo Caraca, velho Caraca, velho Muito foda Arrasou Só isso que eu tenho a dizer Arrasou Muito foda, velho Tem que dizer A Vara Oliveira Arrasou Muito foda Ajudem ela a chegar aos meus inscritos Porque só falta Falta só 4 inscritos pra ela conseguir Vai lá Tá aqui na descrição O primeiro link Então Esse é o vídeo Espero que tenham gostado Gostaram? Pera aí Nossa Eu tô com o óleo Parece Espero que tenham gostado Nos vemos no próximo vídeo Um abraço Falou